Antes de vir a cada um, oi! Onde está? Meu! Fala para mim, caralho! Deixe para ali... Eles estão, queres passar para dentro do prédio? Não, quero passar para aqui para podes poder ver! O gajo está na guarida, mano! Mas eu vou nos ver... Eu vou tentar matar o gajo que é de atrelhadoras, fale! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá aqui, atrás do armazém. Foda-se, perdi o caralho. Não tem fita. Não tem fita é noto, não é? Sou teu! Foda-se, perdi o caralho. Foda-se, perdi o caralho. Foda-se, perdi o caralho. Foda-se. 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 Puta, isto aqui foi uma... Viste esta caçada? Hã? Hã? Viste como é que fica a falhar? Estou a descer pela manta, estou a descer pela manta, estou a descer pela manta. Estou a descer pela manta, eu estou a descer daqui, queres ver? Puta, não conheço. Fica aí. Fica aí. Estou a descer pela manta direita aqui da parede, queres ver? Falei a pressa de aqui para a parede, não entendi a cabeça. O que é esta? O que é esta? Fica aí, fica aí, fica aí. O que é esta? 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 Então, vamos lá. Pô, que grande é caçada. O Drega e o gajo nem viram, mano. Olha, olha. Estão sem mexer. Está a descer um, está a descer um. Era aí que eu apanho. Morreu? Está morto ou não? Não sei, ele voltou para trás. Tu toma atenção desse lado que pode ter isto. Pô, vou tentar andar um bocado mais para frente. Você apertaste? Não. Ouviu-te um taco? Mas numa folha. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 é, aquele é nosso eu sou nosso é nosso são nossos também lá em cima está ali um, já ouvi estou aqui estou aqui estou aqui onde é que ele está? está ali, deixe-me ele aparecer outra vez ele não está lá já desviu mas ele viu-te ele viu-te ele viu-te então porquê que ele se escondeu? e tu disparares não não é não 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 O que é o pokému? Ah, que brano. . . . Para, para, para Eita puta Eu vi o gajo de finicinais para o lado direito, ou seja, tu aqui estás mais tarde, já és no interior, está a ver? Eles aqui não te conseguem ver, está a ver? Mas acho que eles estão indo do barilho de dois a três, está a ver? Força passar! Força passar! Muitos 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 Eu faço as barulhas. Quanto tempo? Quanto tempo que me falta? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Mais um pouco. Então, vamos lá. 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 Vamos avançar para os edifícios ou não? Espera aí. Estou a virar um. Vamos lá. 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 Olha. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. O que é isso? Acertei-te agora mesmo, desculpa, só depois é que ouvi que acabou.